Boa tarde, boa noite. Alô, Evandro, aqui quem fala é o Francisco Paulista, mas atualmente estou aqui em Caicó, Rio Grande do Norte. Deixo um grande abraço para você, para todos os seus inscritos e também um abraço especial para Carlos, o poeta. E dizer que logo, logo eu estarei por aí fazendo uma visita para vocês quando puder, tá bom? E outro, pessoal, não esquece do joinha, tá bom? Um abraço e fique com Deus. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado por sempre estar nos ajudando aqui a fazer a abertura do canal. Você quer ajudar o canal a fazer a abertura? Mande um vídeo de até 20 segundos aqui pelo e-mail que aparece na tela, tá bom? Obrigadão. Pessoal, e mais aqui do dia 26 de fevereiro de 2021, na cidade de Januária, Minas Gerais, Brasil. Como vocês podem ver, o rio continua a subir aqui pelo norte das Minas Gerais. Aproveito para dizer que tem chovido bastante aqui pela cidade de Januária, por toda a região norte do estado de Minas Gerais, o que está fazendo também com que o rio suba. Ali eu estava esperando, né, o táxi para nos atravessar ali lá para o bar da Dona Terezinha e também mostrando a vocês aqui a água bem junto ao cais aqui de Januária. Já lá no barranco do rio, propriamente dito, lá em frente ao bar da Dona Terezinha, vocês já podem ver que as embarcações ali agora já estão realmente quase que no nível do barranco, e se você gostou do vídeo, moçada, por favor, não saia do mesmo sem deixar o seu joinha, o seu like, se inscreva aí no canal para que a gente possa continuar trazendo essas e outras imagens legais aqui do sertão norte mineiro, tá bom? E de outras regiões do Brasil também, assim que a bolsinha estiver voltando ao serviço, nós vamos dar umas caminhadas aqui, assim que as estradas secarem, né, porque está chovendo demais por aqui. Vamos nos aproximando aqui daquele grande barranco, que quem acompanha o canal conhece ali, e vocês vão ver que realmente está faltando pouquíssima coisa para o rio subir nessa parte mais alta aqui da margem do São Francisco. E o seu Valmissão está ali tentando pegar um mandinho, né, seu Valmissão? Um caldinho, né? Um pirãozinho de mandinho tem seu lugar. E aí 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 E aqui mais algumas imagens do barranco do velho rio. Eu sei que nessa tarde, à noite, choveu bastante no dia 26 de fevereiro. Os amigos aí da Bahia e de todos os estados do Nordeste, banhado pelo velho rio, podem esperar. Vai chegar bastante água aí. E aí E aí E aí E aí E aí E lá de cima do cais, muita gente apreciando o rio Muita gente já pescando de lá de cima do próprio cais E cá no barranco do rio, propriamente dito Tava a dona Terezinha, eu, os amigos, o Andrezão, o Nonô Apreciando o rio e botando a conversa em dia, rapaz E o trânsito aqui das embarcações continua A gente nota um certo frenesi, por assim dizer, dos barranqueiros Preocupados, muitos deles, se a água vai alcançar suas casas, seus ranchos, etc O ciclo normal do rio, quando ele agiganta as suas águas Aumenta o seu volume E o rio continuava dando sinal da sua enchente Tanto é, olha ali o tamanho daquela árvore descendo o rio Vou deixar parada aqui a imagem para que vocês tenham ideia da velocidade da correnteza E Terezinha foi ali tentar pegar mais uns mandinhos E aí o que aconteceu? Arroz com piqui e uma costela mindinha no jeito Aliás, estava ele e a dona Tereza, que eu vou te contar Esse arroz com piqui com costela mindinha e pimenta Teve seu lugar, estava bom demais E depois de encher a barriga, de encher o bucho, como nós falamos por aqui, né Nada melhor que curtir uma preguiça ali na sombra Minha gamela já estava ali devidamente esvaziada Como vocês podem perceber, quem enfrenta a cidade de Januária, Minas Gerais, Brasil O trânsito no rio é constante É uma pena que não se vê há muito tempo as grandes embarcações, os vapores, os rebocadores, né Ficaram no passado, pelo menos até o presente momento, é só o que temos Aproveito para dizer aos amigos que estão querendo imagens aqui Olha a folga de André Lagoeira ali, ó Depois com o bucho cheio de, como se diz, de costela com mandioca, né Estava todo mundo curtindo preguiça ali, curtindo a lezeira Só completando, dizer aos amigos que estão pedindo imagens da reforma do vapor Benjamin Guimarães Dizer que fica muito distante para nós irmos até lá, tá bom? De Januária a Pirapora são mais de 300 quilômetros É meio complicado, moçada Mais um dia, quem sabe, nós vamos dar um pulo até a Pirapora Cidade que eu gosto muito E aqui o meu amigo Nonô nos fez mais uma vez a gentileza de nos levar para casa Onde tivemos que ir fazer a edição desse vídeo Desde já agradeço a todos vocês por estarem conosco Tudo de bom, fiquem em paz, fiquem com Deus E até mais aí, moçada Valeu! Música Música Música